As minhas ações falam mais do que as minhas palavras. Eu fui no carnaval, no feriado do carnaval, é importante dizer isso, com o meu dinheiro. Então eu não fui como deputado, fui como Arthur, fazer uma missão monetária e fiz. Nós arrecadamos mais de 250 mil reais, compramos os mantimentos, fizemos entrevistas, ajudamos a cinco brasileiros jogadores encontrarem um caminho para casa, resgatamos duas famílias de refugiados. O brasileiro João Paulo Araújo, que vive na Eslováquia, desmentiu a fala do deputado estadual Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, em entrevista à Record TV na noite de domingo. Na conversa que foi ao ar no Domingo Espetacular, o político disse que ajudou um grupo de jogadores de futebol acolhidos pela família de João. A história dos cinco atletas tomou repercussão no Brasil, depois de ser contada pelo jornal O Globo, há duas semanas. Eles atuavam em um clube pequeno da Ucrânia e passaram por momentos de tensão enquanto se deslocavam pelo país para escapar da guerra. Nos seus stories, João Paulo diz que é mentira que Mamãe Falei ajudou os jogadores. A ajuda, segundo ele, foi uma entrevista que eles gravaram na casa, mas que não contribuiu para a solução do caso. O João, inclusive, diz que tentou viabilizar as passagens deles através de uma ajuda do grupo, mas o MBL negou. O Movimento Brasil Livre arrecadou mais de 200 mil reais para ajudar a Ucrânia. Em vídeo, o próprio João conta melhor a história. Vamos acompanhar. Ontem ele esteve na Record e ele, justificando um pouco de tudo o que aconteceu, ele comentou que auxiliou os cinco brasileiros a acharem o caminho de casa e tudo mais. E aí, a partir do momento que ele falou isso, toca a mim, tá? Não tem nenhuma relação com os garotos que estiveram aqui, toca diretamente a mim. Então, eu que, de certo modo, cuidei um pouco dessa volta deles para casa, conversei com algumas pessoas e tudo mais, e aí eu acho muito importante esclarecer, tá? O primeiro ponto muito importante é o seguinte, o auxílio do Arthur, do MBL, ou de qualquer pessoa ligada a eles, no retorno dos meninos, ou em quantos meninos estiveram aqui, foi zero, tá? Nada. Não teve uma janta, não teve um almoço, um café, é muito menos passagem, muito nada. Eu preciso deixar isso muito claro logo de cara. Então, aí o segundo ponto, e até para deixar muito claro, o único contato que a gente teve com eles foi no momento que eles vieram aqui em casa fazer uma entrevista com os garotos. Os garotos autorizaram, a gente autorizou eles a entrarem aqui. Essa entrevista durou cerca de 20 minutos, mais ou menos. Acabou a entrevista, eles foram embora, e foi isso, tá? No outro dia, eu cheguei a entrar em contato com o interlocutor para ver se tinha a possibilidade deles auxiliarem na passagem dos garotos. Foi negada essa possibilidade, eles deram a sugestão de vaquinha, eu neguei, tá? Decisão minha, deixei isso bem claro, e foi aí. Não tive nenhum mais contato com ele. Já saiu até em matérias, o dinheiro veio através de uma doação anônima, foi um eslovaco que entrou em contato comigo, ele ficou sabendo da história aqui, por notícias da Eslováquia, não por notícias deles. Então, nem nessa questão de visibilidade, nada, tá? Não tem nenhuma ligação. Não tem nenhuma ligação. Não tem nenhuma ligação. Obrigado.